Daqui é a Staff Militare Com a participação especial de Mais malandro de todos Rapando o papoite Ou melhor, zê tudo anda Não mete o dedo Ninguém fuxou, casa, mãe, produções Tabarindo Não mete o dedo, profe majestade Faz queimar, isso é fogo aceso Baldino rei, não mete o dedo Cari king, faz queimar Isso é fogo aceso, pena king Não mete o dedo, lebo lebo Faz queimar, isso é fogo aceso Nem papo é fogo, bato, mete o dedo Faz queimar, isso é fogo aceso Grava, isso é fogo aceso Grava, se beira em sintonia Fez, se vou apresentar a banda Staff Militare e o Rebana Curto o plazo, uma memória Faço o cu duro, narrando história No combate de soldado e tropa Militare sempre com vitória E pelo que é mais sagrado Muitos vão perder neste mercado Como o jogo, o cão perdeu o caminho Derrota a Marítima pra Índia Refala, negra, onde tu põe Sou como a contração do artigo E a preposição Que resulto na famosa crase Nem papo foi, bato, sabe? Põe nenhum ser social Na sociedade municipal Será da minha classe musicale E para Eduardo e Lee Sou outros tipos de inteligência A prática sociale A prática sociale O mestrado é conceptual Tenho essas inteligências O sistema é nervoso central Mandada com uma quinhanga Fale pra seus culturistas Que é uma grave sibeira e fanganga Mandada com uma quinhanga Fale pra seus culturistas Que é uma grave sibeira e fanganga Vai sul Não mete o dedo Letício Fobato Faz queimar Isso é fogo aceso Puto Norberto Não mete o dedo Wilson Skiu Faz que Veliziana Skiu Isso é fogo aceso Não mete o dedo Renino João Pedro Faz queimar Isso é fogo aceso O Prof. Maxi Não mete o dedo Azeitona Faz queimar Isso é fogo aceso Ali o Quebrada Isto é composição perfeita Militar e tem missão secreta Como o papai eu vou vos dizer E cantar pra vós Só tenho prazer Aziz surgiu a cabeça firme Longe do eiro Fora do crime Sou a lenda dessa geração E vindora também me ouvirão Papé como vaca De dois gumes Me alimento de carne e legumes Bombileima Ilibar de Tile Savana Azeitona Wilson Skiu Reconheço que não sou perfeito Sei que não sou vosso predileto Mas quando eu canto algo Vistoca Proveniente da minha boca Respetam essa filosofia Porque é a fonte da sabedoria Unir a ideia Vai que não vai Deira Conta que o figura é o pai Dê Dê Não mete o dedo Ali o dedo Paisa Faz queimar Isso é fogo acesso RKPA Não mete o dedo Puto um cambie Faz queimar Isso é fogo acesso Os milicianos Não mete o dedo João Pastore Faz queimar Isso é fogo acesso Profe Arkele Não mete o dedo Neto de cápsis Faz queimar Isso é fogo acesso Puto dá sobra Rapando pra ponte Daqui o grave se beira Papá figura Cantem comigo Quando eu pego Quando eu pego na lapiseira Isso é fusão Tencento e Luanda Staff militar Usa e panda Pois a cena pegará fogo E no fim veremos quem comanda Considero homicídio voluntários Disparo rima e certeira Somente por meus adversários E fortifico o meu talento Me sinto cada vez mais forte Tentei desistir da carreira Mas vai me prometer a morte Eu comando o gueto e a cidade Com muita força de vontade A gala do prof Majestade Vou mostrar que Deus é por mim Vou pôr vosso princípio no fim Entenderam bem? Vou mostrar que Deus é por mim Vou pôr vosso princípio no fim Não mete o dedo Mestrembanzo Vai cheimar Isso é Fogo Aceso O rege é m波 Não mete o dedo Nigga Vasco Vai cheimar Isso é Fogo Aceso Agrestop Não mete o dedo Frank Sinatra Vai cheimar Isso é Fogo Aceso Uma Guiz Não mete o dedo Luque Stare Vai cheimar Isso é Fogo Aceso Ali o puto Gui Ali o puto Gui Não mete o dedo Puto Junino Vai cheimar Isso é Fogo Aceso Che não mete o dedo Vai queimar, isso é fogo acesso Não mete o dedo, vai ser adulto Vai queimar, isso é fogo acesso Não mete o dedo, vai queimar Isso é fogo acesso